Rio doce Rio doce Rio morto Rio que não é mais rio Rio de um desespero profundo Rio doce Rio morto Um rio que não existe mais Rio passado Soterrado Sepultamentos coletivos Ignorado nas estatísticas Dos desaparecidos Sem cerimônias de passagem O rio passou Se foi como as lembranças se esvai Virou um deserto molhado Uma lama que não é lama Que não se mistura A tabela periódica inteira Despejada no rio Rio doce Rio morto Rio que já foi rio O abate do gado Vou caminhando Comendo e caminhando Vida boa Vida de gado Eis que um dia Uma fila de irmãos gados Marcados Se fez ante minha retina E fui seguida E fui seguindo o fluxo Voltar Não mais podia Em frente Dizia a placa Sonoros apitos Vinha do início da fila Depois Silêncio Absurdos silêncios De passos que andam Em frente Dizia a voz Ao meu lado Meu coração saltou Vi meu derradeiro dia O abate Era meu fim último Voltar Jamais Minha consciência Não deixaria Ir para onde Se a guilhotina É meu destino Fico ereto Ante o inevitável Mais um passo Mais um que passou Eis que sou o próximo Não acredito É tudo tão limpo Não há sujeira alguma No chão Nem sangue Nada Que denuncie Esta prática De onda Uma voz me chama Tiro as coisas Do bolso Não tenho nada Nem jamais vou ter Fecho os olhos Passo E o apito Ressoa Triunfante Respiro Pela última vez E uma voz Lá no fundo Me chama Senhor Senhor Queira por favor Voltar Retirar os sapatos Olhei a minha volta O voo Já vai partir Já vai partir As pessoas pararam O raio-x apitou E ainda não morri O vendedor de versos Vendo versos Rimas Estrofes Inteiras Mas ninguém Compra meus versos E na rua Ouço um velho dizer A economia anda fraca Meu amigo Se eu fosse você Ia vender Casas Carnaval no Brasil Carnaval no Brasil Tem um ditado que diz Esta vida São dois dias E o carnaval São três No Brasil Carnaval dura uma semana O que fazemos da vida O luto No deserto Hoje Estou de luto A mentira Propaganda Na TV Foi cruel Como uma morte Não esperada A fome O corrupto Tudo junto No mesmo pacote Ah Deixa como está Disse a TV Com os lábios Cerrados Hoje Estou de luto Quantos acreditaram Eis que começou A novela Ah Não pensem Já dissemos tudo A opinião Pública A opinião Única Vai Que assim Não volta mais Olha que beleza Amor Briga Tristeza Derramam Nas cabeças Desatentas Fatigadas De trabalho Solidão Estou de luto No deserto Chorando Mágoas Que não Passam E duvidando De certas Águas Passadas Estou de luto No deserto Chorando Possibilidades Levantando Desculpas Para não morrer O crente Me diz Se eu não acreditar na arte E na filosofia Vou acreditar em que? Na política partidária brasileira? Ou nos palhaços engravatados da TV? Discurso vazio Na cidade As pessoas correm Neste fim de tarde Como se a casa Fosse nos libertar Libertar entre paredes Chego em casa Tiro a máscara de servo Para tomar banho Me chugo Bem devagar Esquecendo as costas Porque agora Sou livre Livre Até os olhos E ouvidos De meu vizinho Livre Até o ronco De meu estômago Eis que comi Um bom pão Com manteiga Está na hora De pensar agora Não está? Mas ligo a TV E pensam Por mim Cada propaganda É uma espera Ainda vou conseguir Desligá-la E quando faço Meu sono Me pega de jeito Ah A culpa é de Orfeu E liberto Os sonhos Que não é meu Não Espera aí Eu não poderia pensar Nessas coisas Se pensam por mim Quem é este Que escreve Um eu Totalmente alheio E esquizofrênico Ou talvez Apenas uma Incoerência Eu lírica Neste mar De incoerências Que não seria Mais uma Eu que não Penso Pensar Eu que não Falo Falar Sim É assim Que andam as coisas E assim É que vai continuar Andando Enquanto eu puder Desligar a TV Vou continuar Acreditando Na humanidade Tiros em Copacabana Deram tiros Na face De um cara Ele só dizia a verdade Por trás da cortina Da cortina suja Do teatro político Uma verdade Inferida E suja Quem vai sentir falta Se ele morrer A mãe E o pai Talvez As coisas São mais sérias Do que parecem Eis que vejo O silêncio Da maioria Preferem ver Corpos sarados Na novela Sangue? Sai pra lá Coisa ruim Se não espirra Na calça cara Comprada A muito custo Silêncio Estranho Cadê a compaixão Humana? Nossos entes Tomando tiro Por falar a verdade E nós aqui Sentado Olhando pro mundo Televisionado Tiros na cara Do traidor De um sistema Que rejeita A verdade Mas a verdade Não se cala Com balas Nem com a força Bruta Basta Isso me enjoa Como falar de amor Se o tempo é da morte Das vozes Batemos palmas Pro grande espetáculo Que grande ironia Palmas Para o espetáculo Da vida Da morte E do silêncio Estranho Que envolve Nossos peitos O carnaval Brasileiro Hoje É carnaval A festa Tão esperada Do ano Mas hoje É sexta ainda Disse um Transeunte Desavisado Sim Carnaval Começa mais cedo No Brasil E acaba Além das quartas De cinzas E ossos Ou nunca acaba É sempre Um sonho Absurdamente Vivido A festa Da carne Do corpo Da massa De carbono E eletros Sou um rei Ninja O cotonete Não sou No carnaval É um eterno Não ser Fingimento Poético Um querer ser Já sendo Assim vai A folia Longe Dos servos Pagões Dos antigos Carnavais Eis que ali Passa um Tarzan Vestido de Tango E com a Macaca De pelúcia Hum Tudo tão Falso Como o real Que reveste Tudo O peso Das roupas E do pó Que enche A barriga O PIB Subiu Coisas Boas Na TV Carnaval Sonha Meu povo Que sonhar Faz bem A alma O cheiro Do povo Da massa Que se esfrega No calor Se arrasta Pelas esquinas Eis que Perterpan Se enrosca Com a sininho O Hulk Está sozinho Coitado Também Com tinta verde Ninguém pode Verde É a cor Da esperança E não há esperança No carnaval Das esperanças Assim vai O carnaval Brasileiro Comemorando O hedonismo Vivendo Ao menos Por um dia Vidra as outras Não vividas O suicídio Cristão Em pé No morro Sofre as dores Do tempo Sangue Que corre Nas veias E no coração Artérias De borracha Asfalto Borracha E um tiro Que corre As ruas Da cidade Os becos Avenidas Um pobre Coagulado Veias Que entopem No coração Que pulsa Parado Veias De um sangue Que jorra Com gota-gotas No capital Diário E lá está ele Parado No morro Prestes A despencar A tombar Sobre as cabeças Desatentas E os bolsos Que a tudo pagam E tombar É inevitável Quando se está Decidido a pular É o destino De quem sobe De quem sofre Os pés Começam a rachar De há muito Estar descalço Na dureza Da borracha cinza Caminhando Sempre parado E devagar Com uma leveza De hada Tomba Ponta-cabeça E no último Suspiro fundo De esperança Eis que abre Verdadeiramente Os braços Pedaços De cacos Metal Borracha Espatifo No chão Pulaste Do último andar Carioca Atrapalhando Do trânsito E as cabeças Desavisadas Agora O rio De riquezas Ocas Encontra um vazio No céu da tarde Um morro E um pé Rachado A difícil tarefa É difícil Não ser político E abraçar Uma escola De uma escola Que não existe Que está pulverizada Em gotículas Universais É difícil Não ser político Quando mentiras Abertas De um poder Que existe Fala o tempo Todo É difícil Não ser político Quando a fala Se reduz A escrita E olhares Não passam De telas Brilhantes Sedentos Por um naco De nada Diário É difícil Não ser político Quando estômagos Roncam Nas esquinas Onde pessoas Correm A lugar Algum É difícil É difícil Não ser político Quando os nomes São maiores Que as coisas E as estrelas Somem do céu E luzes Cegam Os corações Sombrios É difícil É difícil Não ser político Mas calado Mas calado Ficarei Se há muitos Falar O quão difícil É ser político E hoje Foi assim Solitariamente Político Amanhã Não sei Quem sabe Não me encante Com o mar A mágica Construção Moderna Sujo Andava pela rua A chuva Parou A cidade Imunda E ele perdeu Sua casa Pela água Perdeu Seus filhos Sua mulher Mas ainda Não tinha chegado Em casa Não sabia Da tragédia Que despencava Nem que o barro Misturado ao cimento Sufocava seus sonhos Seus entes Quando chegou No morro Acabado Um vizinho Olhou meio perplexo Como pode estar em pé Em pé estou Meu camarada Embaixo da terra E em cima do chão O desespero Saltou-lhe a face Minha família Minha casa A terra engoliu O que no alto Estava A água lavou o morro Levando filhos Netos E sonhos Levava também Um recado Na mistura Da terra Da água Cimento E metal Mistura moderna Da arrogância Mistura Incrustada Na pele Do peão Mistura Insoça E quebradiça Mistura Mágica Que se acredita Que tudo faz Arte Arte da hipocrisia Para a sujeira Cego Soa um coração Favelado Sabe onde o calo Aperta O rio Pacificado Uma juíza Morreu assassinada Um deputado Pede anistia Internacional O rio Está uma maravilha O Flamengo Não ganhou ontem Atos De um capital Selvagem Em um mundo Onde literalmente Tudo Pode ser convertido Em dinheiro O sol bate E fico assim Pasmo De quanto a vida Ainda há lá fora Um passarinho Que pula No asfalto Enquanto o óleo Da morte Jorra pelos cantos De águas Profundas Um passarinho Preto Cisca inocente Na calçada O que fizemos? Por que somos assim Tão egoísta? Quem parará Esta máquina De onda Que destrói A si mesmo Com requinte De crueldade? Qual suicida Mais nobre Nos ensinará O caminho Da morte Ante o inevitável? No último ato Sempre há Um derradeiro Espetáculo Qual neurótico Narcisista Gritará Em alto Tom científico Morram Seus selvagens E nos matará Pateticamente Aseados O pior selvagem É aquele Que se intitula Civilizado Na plateia Tem ideias Supremas De um exagero Roto Papel Impressos E bits De satisfação O pior selvagem Assiste indiferente A morte alheia Em sua poltrona Vem a morte Nos olhos De Alice E conta O tempo Do coelho Versos Da depressão Consumista Num domingo Não há tradução Ou poema Perfeito É apenas A vida Batendo na porta E eis que não tinha Ninguém em casa Estávamos Todos Comprando Nada Assim Passeando No domingo Mais um dia Qualquer A satisfação Nunca chega É sempre um momento Depois do agora Amanhã Quem sabe Sou feliz Ou talvez Faça aqueles versos Aqueles que não Me deixaram dormir E cismou em bater Cá dentro A inutilidade Do domingo Costurada Com a segunda útil De um mês perdido Trabalho Suor pesado Vencer na vida E nem reparo A vida bateu Na porta Na trave De um goleiro Desatento Força Nos braços Cansado E não resistem Ligam a droga Da TV diária O milionário Do apresentador Tem orgulho De mostrar O sobrevivente Do desastre Bundas Rebolando Junto com Suor E lágrima Às vezes Me bate Uma sensação De irrealidade Qual o limite Desse absurdo Quem foi Que chorou E disse Nossa Isso é sublime Vamos aos comerciais Balancem a bunda E vamos ganhar dinheiro Faz parte Do show Afinal de contas O carnaval Tá aí Vamos beber Os dias inúteis Escravos Depressivos E drogados Drogas? Tô fora Só umas novelinhas De vez em quando Mas sempre olhar Com o jornal Malfeito É o antidepressivo Mais feliz Da parada Já deu dez horas Cinderela Pega o ônibus Amanhã às cinco Sono de drogada É profundo Amanhã É dia útil Carnaval É só na quarta Quem sabe Se até lá Não morro De overdose O louco Mendigo Confiante Pulou o nabo Seu corpo Frágil De idade Avançada Nada confiante Na baía imunda A maré está baixa O cais alto demais Para o seu corpo moído Seu pé Quebrado E torcido De anos É secado De dor E cascado Da cidade Banho Matinal De águas Que ninguém quer Me ajude Me ajude a subir Me ajude Meus olhos Enchem d'água Jamais viraria a cara Largo minhas coisas Meio indeciso Eu sei Devo largar tudo Começo a caminhar Para a escala do cais Eis Que surge uma lancha Eu paro Com um nó na garganta E ele grita Me ajudem O mestre da lancha Reduz A lancha É boa Por uns momentos Fico indeciso Com o meio passo Adiante Uma corda É lançada Seu corpo Arrastado A bordo Vejo um sorriso Vindo para o cais Seu pé Calcificado Vacila Na passagem Para a terra Estou salvo Muito obrigado Gestos largos De uma loucura Agradecida Ele me olha Desnudo De minha capa social Faz alguns segundos De suspense Infinito Observa Seu corpo inteiro Do banho matinal E não desgrudo Meus olhos Culpado De indecisão Ele abaixa Pega um mexilhão Solto Da pedra Do cais Talvez Seja sua refeição Nesta manhã morna Bota no bolso Da calça molhada E eu não desgrudo Meus olhos Culpados Ele me olha E diz Com um sorriso De lado Muito obrigado Uma facada Aquele sorriso O nó Na garganta Foi estraçalhado Balbucio com os olhos Mauriados Me perdoe E nada mais Foi dito Nesta manhã morna É perdão profundo Nada de água Manhã O mexilhão É um perdão Cinza E asfaltado Uma culpa De gerações passadas Volta ao meu lugar Ele aos poucos Se recompõe Veste sua roupa E sai de mansinho Com seu mexilhão Na mão Passo a passo Afasta-se Senta na estátua De Dom João VI Observa Observa As máquinas Assalariadas E dorme Tranquilo Aos pés Do cavalo A dureza Do real Há um cinza Tão real Que brota Nas flores Nas grades Das casas Um cimento Duro Que a tudo Engole Há um teto Cinza Nas ruas Da cidade Moradores Passam Apressados Um pingo De chuva No pé Sujo Na calçada Imundo Um corpo Levanta A sujeira Fica Nas esquinas Dos muros Cambaleando É mais um dia Que vai acordar Amanhã E um coração Imundo Não vai mais Levantar Este corpo Morreu ali Entre a rua E a calçada Procurou a morte A todo custo Encontrou a vida Das ruas Cachaça Diária Engolida Para não viver Aqui jaz Mais um mendigo Um corpo Em frente Ao caixa eletrônico O sol Nasce tímido Nessa segunda E um velho Morreu na calçada Entre a rua E o vidro Um cliente Apressado Olhou a dureza Da morte E esgueirou-se Para dentro Do caixa Pasto político Sempre a mesma história Um roubo político Aqui Perdeu um cargo Ali E continuamos A comer capim O novo trono De Pedro Trocaram o trono De Pedro Do ouro Para madeira Um Pedro Mais simples Linda a história Dos franciscanos Espera aí Esse Francisco É jesuíta Soldado de Cristo Disse eu tenho medo O cerne do problema Não vai ser mexido Padre Casar Não Continuem reprimindo Seus libidos Tomara que eu esteja errado Por dentro do caixa Um navio Passa majestoso Com seus radares A girar Mostrando Este descompasso Da vida No rastro Do tempo A passar Quantos sonhos Não vão Naquela estrutura Flutuante No porto De Santos Passam bem mais Que tripulantes Portos E putas Um apito Ao fundo Demonstra A felicidade De chegar Talvez A necessidade De partir Incontáveis Viagens A lugar Algum Portos E putas Ondulações De um mar Tranquilo Reverberações Deste não Lugar Onde nada Acontece E tudo Passa Portos E putas Estivadores Sonolentos Descansam Este almoço Longo O gigante De aço Está parado Quase Quase Que o tempo Não existe Portos E putas Bucólicas Imundices Mercadológicas Surjam a roupa Daquele estivador Uma arte Ordinariamente Cotidiana Exclusividade Vivida Neste não Lugar Portos E putas Na distância Do porto Nos caminhos Da vida Nada passa Nada fica A passarela Mais um dia De trabalho Uma passarela Quase tombando De tão velha Que ficou esquecida No tempo Atravesso A grande avenida Corações Apressados Vão ao trabalho Engarrafados Coitado Desses sofredores A liberdade Que vos cerca É sua Mais luxuosa Prisão Superemos Equalizemos No álcool Esta agressão Afinal Hoje Sexta-feira Dia Da pseudo-liberdade Dia Do vamos sonhar Curto Do consuma Porque o tempo Te consome A passarela Está acabando Eis que as coisas Estão sempre acabando Mas o sol Está nascendo Lindo sol No alto Desta passarela E começo a descer E começo a descer a passarela Um ar pesado Invade meu coração Raios de sol Penetram na poeira Da manhã Cruzes Aparecem Sombreando O infinito Há uma tentativa Há uma tentativa Há um cemitério No fim Da passarela Vastidão De lápide Cercada Num muro alto Muro Do esquecimento Necessário Vou parar Meu coração Não se aguenta Paro No último ponto De meu horizonte Contemplo As pedras De Pedro As últimas Mensagens Para a humanidade Não consigo vê-las Da passarela Mas estão lá Neste lugar Que ninguém quer ver Estão as mais belas Mensagens Para a vida Meus olhos choram Por parentes Que não perdi Choro pelo pequeno grupo Botando flores Nas pedras Havia muito amor Naquele gesto Um arquear a cabeça Na tentativa De desatar o nó Na garganta Um abraço Para o além Da vida Flores mortas Para o morto O que é de Pedro Dê a Pedro Na busca Da justeza Desmedida Da vida Vamos rindo E às vezes Chorando Mas sempre buscando Os lados De uma mesma passarela E o poema Podia acabar aqui Numa suspensa Contemplação Metafórica Mas minha metafísica É real demais Para isso Servo dos olhos E senhor De meus pés Viro como se fosse voltar Como se voltar Fosse a solução última Como se houvesse ir E vir E vir Naquele instante Respiro fundo Vejo as pessoas Apressadas Correndo contra Relógios invisíveis Alheias demais Para os meus sentimentos Os meus pêsames Ficaram em alguns Olhares desconfiados Curiosos olhares Aqueles A máquina não para E os olhos Passam pelo meu horizonte A borboleta E o trânsito Parem o trânsito Olhem ali voando Uma borboleta Dessas que vão felizes E tão cheias de sono Mas como é metal Cinza e duro Esta cidade A borboleta Coitada Deusa do acaso E do improvável Vai ser esmagada No cinza metálico Do trânsito Que passa Dou alguns passos Na minha solidão De pedestre E lá está ela A borboleta Sonhadora Voando por entre os carros Nesse dia Semi-engarrafado O sinal abriu Abriu também no ar O som de uma buzina Apressada E a borboleta Ali voando Por entre os motores Ligados Ai que agonia Fecha os olhos Para o pior Aperta o passo Cabisbaixo Triste fim da borboleta E por um instante Desce Que o coração Não se aguenta Olhe para o lado Veja a borboleta No alto Acima dos carros Do chão Voando ao acaso Maestra da desarmonia Do cimento Borracha e metal Ai De novo uma agonia Um caminhão Se aproxima Para o esperançoso Na calçada Levante voo Minha amiga E no instante Do acontecimento No limite Do agora Pro que ainda Vem Um parabrisa Chapado Levou-me a frágil Deusa do acaso Se já não bastasse A morte Da borboleta Solitária Seu assassino Era um caminhão De flores Que ironia A cidade Que compra Flores mortas Não esquece De matar Borboletas Vivas Sujando vidro Transparente Com matéria Morta Que não vale Nada O gigante Acordou Será? Espero Ainda Meio sonolento Espreguiçamos Assim Numa preguiça De duas décadas Meio atordoado Acordamos Estamos com fome Sede E uma puta vontade Mijar De botar para fora Toda uma porcaria De gerações passadas Não morremos ainda Estamos vivos Acordados E que fiquemos assim Por um bom tempo Porque senão De nada Valeu acordar Viva a vida E a mudança política O grito engasgado Estamos gritando Exigindo A representação Do meu voto E da minha vontade Que ironia Quanto mais se grita Mais a colheira aperta O que é isso? Ditadura? Não Coisa pior Bem-vindo A mediocracia Pense sem gritar Haja sem agir Be stupid E goste de comprar A moda é essa Seja rápido E competitivo O certo Fica para depois Não há tempo Para ser Turma na última hora Não há tempo Para o sonho Para a vida Ah A vida Não pense Haja Sinal vermelho A esperança Não saiu da caixa E Pandora E Pandora Se casou com os homens O sol Queimando a pele Limões Voam no ar De uma quarta-feira No peito Destiente Franzino Uma frase Deus Deus é fiel Uma moeda Por favor Assim Foi meu dia Com mais uma criança Sem escola No país do futebol E da desesperança A copa do mundo No Brasil Eis que a bola rolou E fomos Rolando com ela Toda esperança Se resume no gol E nos pés Dos que não precisam O linchamento Mais um linchamento torpe A justiça Feita na fonte Do poder Uns Gritam Barbário Outros Dizem que a nova era Chegando O novo fim Quem há de ter razão Neste mundo Dos absurdos A grande imprensa Está com os olhos Vendados Novas forças Testam seu poder Um retrato falado Um corpo Estendido Na rua A fofoca que aumenta Mas não mente Não querem mentir Povo culpado Sonha Além dos limites Projeta Sua realidade Um misto De oráculo E medo Quem decide A morte Em prol da vida E o que o destino Nos reserva O menino E o sinal A cara pintada O corpo Pintado Passa um carro Uma moto E ele Parado Na calçada Observa a pequena pedra Solta no asfalto Rolando por entre rodas Apressadas O sinal fechou Ele pega seus limões E se apresenta No palco da rua Cabeças desatentas Nem põe reparo Na bola Que sempre cai Papéis E metais E no seu peito De criança Com uma tinta escorrendo Pelo suor Podemos ler Que Jesus É fiel Livrai-vos De todo o mal Quando acordei Acordei ontem E sempre estive a dormir Um sono leve E louco Acordei ontem Para hoje Voltar a dormir O brasileiro Povo alegre O suficiente Para uma certa desordem Afinal A ordem é triste Qual degenerado Aprovou esta emenda Da vida Povo quente Suficientemente Corrupto Afinal O calor Queima a razão Do homem Qual degenerado Esconde os erros Justificando a exploração Pelo explorado Povo Que não é povo É uma massa Que está aprendendo A ser Afinal Vamos caminhando Errando E caminhando Na bola De todos os futebol Jogamos Não Não jogamos Perdemos Da final Nem participamos Culpa de Maria E tudo começou Com um tapa Um grito E uma risada Depois Um empurrão Que afasta Uma joelhada Mãos na garganta E uma quase morte Quase tragédia diária Assim Nesse misto De desejo e ódio Mais uma vez O absurdo Se fez cotidiano A violência Nas marcas Na pele De uma mulher Que assiste a tudo E no fundo Se sente culpada Culpa De gerações Passadas E ela volta O instinto Não perdoa Aprisionada Pelo desejo Onde tudo flutua Entre dominar E ser dominada Dor E prazer Afinal Cavalo manso É fraco E desajeitado Principal argumento Dos que batem E dos que aceitam A fraqueza Do dominado E ela sonha Em dominar A fera Agora foi Ele deu o jeito Está preso Pela promessa Pela desculpa Que culpa Antes do entendimento Da culpa Na justificação Do erro Pelo seu erro E ela chora Sente vergonha Por trás Dos óculos Por escuras Máscaras Inconscientes Correm Delicadas Lágrimas Noturnas Na pressa De ir Sai atordoada Não reconhece Esquinas Afinal Se sente culpada Com passos Curtos E apressados Busca A rodoviária Passagem Só de ida Um amor Esfacelado Ela senta Na espera Do ônibus Ele não Chega É um completo Vazio Cheio de gente E máquinas Ele senta No banco Da frente O ônibus Não chega A agonia Não passa Ela no telefone Chora inconsolada Ele se aproxima Devagar E diz Me perdoa Não vá Meu amor Tome as rédeas De minha cara Faça uma corda De aço Não quero liberdade Mas como as palavras Podem ser enganosas A dissimulação É a força É a força do dominante Que se faz De dominado Arrependimento Dos que mentem Ah O doce vazio De se crer Na mentira De fazer de dentro Uma realidade fora Confundir os sonhos Embaralhar a sorte Mais uma vez Ai Se eu soubesse rezar Se eu pudesse Sair da dicotomia Entre lá e cá O que fazer Com meus desejos E sonhos Quem há de me curar Do meu desejo De desejar Que desejando Que desejando O que não deveria Desejar Me cura De um desejo Que não posso Desejar Qual deusa Maldita Fez o destino De meu desejo Este nó De ponta única Até quando Maria Não há de perceber A armadilha social Desse engordo Desta eterna Culpa De se viver Maria Liberte-se Da culpa Maria Corte a corda E viva la vida O bar Novo dia Tão mesmo Que é novo Uma nova música No rádio Um velho jeito De chegar Bom dia Sento E nada falo O pão com manteiga É novo Mas o mesmo O sol Vinha acordando Pés sonolentos Braços Dormentes De um sono Mal dormido O bar Ah, o bar Que acorda cedo Dorme As tardes Infinitas E vive noites De euforia Insólitas Calibradas No álcool Mas o bar Tem qualquer coisa De cheiro De sujeira Agarrada no teto De luta Pelas beiradas Do varejo O menino Caminha Com a certeza De quem vai Comprar Chiclete Por favor Esse não Aquele Retira do bolso As notinhas Amassadas Escolhe a mais velha E paga Abre a recompensa Com todo cuidado Afinal Não quer rasgar Não quer rasgar a figura Embalagem Sai do bar Com mais certeza Que todos os religiosos Do mundo É sempre um De fronte do outro Delicados sabores Artificiais Tão cedo Tão cedo Que choram As inocências Vai pequeno A escola Enganar o estômago Com um naco De açúcar E borracha Dura Dura A imagem Dura Dura Esse metal Que sustenta Tudo Este vidro Que separa Os desejos Dos desejosos Uma vontade Adiada No bolso É o futuro Do bem Virá E virá Um devir Incessante Do tempo Do relógio Sujo Na parede Do bar Velhas Segunda-feiras Ainda sinto O cheiro Do domingo Os risos Metafísicos Ainda ecoam Nesta parede Imunda A vassoura Vem varrendo O meu pensamento Fecho os olhos E vou dançando A música louca Dos que varrem Uma marchinha De carnaval Uma ironia No sorriso Da velha Quanta doçura Quanto amor Do pó Ao pó Mas enquanto não pó Botemos o cisco Pra fora A obra Tijolo De rabiscar Esta parede Quadros Irão Enfeitá-la E esta rede Há de me segurar Estou apoiado Em mãos anônimas Anonimato imposto Que na política Do esquecimento Faz do óbvio Faz do óbvio Poesia O picho Quem assinou O mural da fama Dos anônimos A arte marginal De um desconstrutivismo De um desconstrutivismo Alinhado Filosofias Que estão além O mural da realidade Há de suportar O rabisco O traço Da fama Ser pichador Questionar A beleza Tradicional Maquiar lugares Abandonados Praças Esquinas Esquecidas Protegido Pelo véu Da noite Impõe Seu autógrafo Como um famoso Decaído Marcando na pedra Sua marca Balança a lata E sou um eu Saltando pro infinito Desenhando um A E um círculo Escreve em frase Para os cegos Dos dias Ah, o dia veio Saiu de casa Apressado Para a inauguração Pública De sua arte Um altidor Anarquista Senta em seu camarote Pede uma água No bar da esquina O tempo passa E ninguém Põe reparo Nas nuances Delicadas Da escrita Eis que um velhinho Sai da casa Vizinha Uma lata De tinta cinza Pintou Seu coração Atrevido Pintou Toda a esperança Do mundo Ele não pode Falar a luz Do dia Mas vai lutar Um Com seu spray O outro Com sua tinta Amanhã Pincham Seu muro Velho capitalista O sonho De um verão Perdido O verão Vem chegando Trazendo Pingos Grossos De uma chuva Rápida Eis que Sobe um cheiro De chuva Fico assim A desfiar Lembranças Palavras Não há Nem nada O verão Veio Levou Minha infância Como vapor Por entre os pingos D'água O verão Veio E perdi O sono Acordei Suado De madrugada E a angústia Tem em me enxergar De mansinho Deito na rede De casa E tudo Me parece Um sonho Uma irrealidade Vivida A chuva Parou de todo Só me restando O silêncio Da noite E o eterno silêncio De morrer Todo dia O silêncio audível Mãos que falo Gestos que abrem O mundo Caiu toda a rotina Desta manhã morna Dois casais surdos Gesticulam Liberdades E tudo Acontece além Num plano linguístico Ignorado Ah, quanto entendimento No balé dos olhos Só eles enxergam De fato Todos somos zumbis Nessa sala de espera Meus olhos perdem a cor Ante suas realidades Uma necessidade de ver De ter na vista Sua sobrevivência De ver Como quem escuta Ou fala Uma imperturbável Silêncio os aflinge A demora É uma eternidade Saber É um olhar Mais profundo Nos olhos do fato Da irrealidade É um lírico Alinhado O dia amanhece Devagar É uma véspera De um feriado Qualquer Para os pássaros Não há feriado É sempre o mesmo voo A mesma espera Uma garoa leve Orvalha Meu rosto cansado O papel branco Em que escrevo É tão real Que as metáforas São um desperdício Uma não linguagem Ser poeta É estar vivendo Tal como os pássaros Alheio ao colendário O sol vai nascendo E esta É a verdade A metáfora Que se faz presente É pura falta De linguagem E com a falta Se faz a beleza Dança Dos sentidos Transcendência Da carne Sigamos os sons Formatação Imperfeita Da música De nossos corpos Sigamos Este eu Alinhado Lírico E servo Do dia Iminência Neste escuro Profundo Não sai Nada sai Uma vontade Engasga Na garganta Todos estão Dormindo O avião Já vai pousar A era Do silício Vislumbra-se Uma luz Nas trevas Do ferro O silício Entramos Na era Do silício No comando Dos dedos Na fala Dos dedos Na força Dos dedos A mão Outrora Calejada Na era Do ferro Da força Humana Do braço Para o trabalho Hoje Os calos De minhas mãos Não passam De uma Querência Estética Gregos Corpos Passeando Pela praia Exibindo Seus dedos Calejados No poder Do silício Dedos Dedos Que sustentam A ordem Das coisas Serem como são Dedos humanos Dedos Mudam-se As técnicas Mas a crueldade É a mesma A humanidade É a mesma Entranhada Em nossas mentes Seguimos O curso Da massa A segurança Confortável Dos que andam Acompanhando O caminho Não importa O destino Não importa Que cantemos Sempre juntos As mesmas canções Juntos Sobreviveremos Ou se errado Estivermos Que morramos Juntos Mas no fundo A vida nunca foi vã Mesmo Diante Do absoluto Apocalipse A filosofia Do silêncio Imposto Esta arrogância Disfarçada Onde o silêncio Impõe O não dialogar Escorre Desse Podre Sistema De dominação Sugestiva O silêncio Dos jornais Misturados As bombas Faz De genocídios Perfeitos silêncios Não existentes A guerra Muda Dos que querem Falar Não podem Falar O desespero Dos que fogem Só demonstram A crueldade Milenar Refinada Na arte De matar A distância É tudo Um jogo Nas mãos De jovens Baixemos O som Para corações Sonhadores Mas apertem O gatilho Afinal Dedo treinado Ordem Executada No silêncio Entre os tiros Entre a morte De desconhecidos Eis que uma silenciosa voz Grita ao fundo Morte aos bárbaros Obedientes A lá Até quando Teremos de interpretar Os silêncios Até quando A metáfora Se fará necessária Falsear a verdade De verdade Dúbia É dizer a verdade Por detrás Da linha Dos justos Mas esse ponto É só uma vista De meus olhos Não me arrisco Na resposta Completa A pergunta Decanto Uma gota Espessa E assim Vou amargando Meu café diário Entre fragmentos Do noticiário E belezas clássicas O silêncio Se faz presente E fico a chorar Mortos Que não conheço A garça E os pombos Por entre as águas E o cais Entre as ondas E o vazio Do nada A elegante Força Da vida Ainda pulsa Na baia Imunda A guerra Dois Mais uma guerra Na conta Mortes Alacarte Bombas Que não escolhem Terroristas Não escolhem Fronteiras Jogadas A esmo Na esperança Falsa De matar As ideias Líderes Fracos E oprimidos Por uma opinião Pública Distorcida Do que devemos Querer Eu que não sei Nada Eu que não Quero saber Debruço-me Sobre as palavras Observo a história Como Aquele que não deve Nada Não prova Nada Mas vejo Toda a realidade Se repetindo Erros Das violências Justificadas O que nos Diferencia Quando aceitamos Bombardeiros O que nos Diferencia Meu caro leitor Nada Alguns Exaltados Alguns exaltados Diriam É guerra E na guerra Os limites Humanos Se embaçam Já ouvimos Este argumento Antes É sempre O justo Que mede A medida Dos que sobrevivem Que usa Da borracha Do esquecimento O que nos Diferencia Meu caro leitor Nada Continuamos Presos Nas cavernas Planejando O próximo Alvo The next Village O que nos Diferencia Meu caro leitor Nada Podemos Construir Nossas cavernas Construir Máquinas Extensoras De minhas Querências Máquinas De satisfação Pessoal Mundos Perfeitamente Inexistentes Mas o que nos Diferencia Meu caro leitor Nada Seremos um ponto Na história Sempre Uma transição Para algo Que ainda não é Um passar eterno Do acontecer Além Uma ignorância Necessária Do discurso Não nos iludamos Com os ídolos Da história Eles passaram São transitórios Como todo momento O é O que nos Diferencia Meu caro leitor Nada Podemos Tomar café Nas alturas Observar Profundas Grutas Oceânicas Ou mesmo Enviar Mensagens De Marte Mas no fundo O que nos Diferencia Meu caro leitor Somos Completamente Diferentes Perfeitamente Iguais Somos Somos os responsáveis Por cada bomba jogada Por cada ódio Por cada ódio alimentado O que deixaste pra vida Meu caro amigo Sem pressa Responderei a mim mesmo Deixei meus filhos E uma esperança de paz De todas as coisas que vive Eterno movimento E ele vir de energias solares Que se faz presente nas ondas A quebrar Areia que delimita Meu caminhar Vento que varre Meu pensamento É sempre um quando É sempre um quando Presente Um agora Curtido no sol Esta sombra Que me guarda É o pouco Que me resta O nó Desta vida Que desata A macidão Serena Eis Que vão escorrendo Pelas águas Todos os Peg-pagues Da vida Todo desespero Não passa De uma criança Correndo E a bola Que não para Ante sua querência As coisas Se diluem Na não necessidade A temporalidade Não é mais Que areias Rolando Neste leve Ventar Que não Venta De fato É um afago Na face dura Do cimento Um convite Ao sono Dos justos Uma delícia Para além Dos que sonham Na leveza Intransponível Da existência A praias De areias Fofas De movimentos Únicos Na sorte Dos que projetam O futuro Passos atentos De olhos Distantes Que todo Conforto Seja negado Mas a sombra De uma praia Esteja sempre Acolhedora Como uma velha senhora Trata seus netos Se do pó Viemos Um dia Este pó Repousou Numa praia Pré-histórica E rolou feliz Com o vento A passar Eis que bons Filhos Somos Continuamos A passar Por aqui Como velhos Hábitos Da areia No mar Sempre em busca De algo Que passou Tão longe Como Além mar Do horizonte A vida Parada Na baía Se no rio Passa Na baía Fica Lamacento Leito Poros Que demonstram Nossa imundice Cotidiana O cheiro Podre Misturados A trabalhos Ocultos Braços De um país Esquecidos Cantos Imundos Harmonias Do óleo Da água Suja Da beirada Das casas Rimas Podres Pérolas Da exploração Diária No peito Ainda bate Um coração Crianças Brincam Enlameadas E felizes O sol Traz vida E luz Na eterna Volta Do dia a dia Agonia No silêncio Quero falar Mas não posso As palavras Não traduzem Este silêncio Quero falar Mas não posso Misturo política Partidária Com meu cotidiano Roto Devidamente Martelado Quero falar Mas não posso Estas infinitas Tardes Solitárias Que aprumam Estes versos Em que caio Estilam O silêncio Desta agonia Quero falar Mas não posso Vivemos tempos Obscuros E voláteis Falar Vou falar Não resolve Nada Nem clarifica As pedras Da estrada Quero falar Mas não posso Os verbos Engasgam Em minha garganta Substantivos Não delimitam As substâncias E voaram Todos os meus Adjetivos Assim Nesta tarde Em que quis Falar Chorei Silenciosamente Ciente De minha Profunda Solidão Aos poetas O poeta É aquele Que caminha Na sombra Das palavras Degusta Cada verso Cada estrofe Cada metáfora O poeta Destila Do silêncio Sua própria Música Música Interna Das palavras Nas rimas Ele flui Desinteressado Como o pulsar Da vida Os nossos poetas Têm o silêncio E a saudade Uma solidão Fundada Pela história Feridas Profundas Lavada Nas águas De um oceano Atlântico Nossos poetas São amazônicos Andinistas Pantaneiros Sertânicos E toda Adjetivância Que não Se substantivou Nossos poetas São poetas Comum Regulares Geniais Poetas Do lado De cá Do Atlântico No avesso Da história Ainda poetas Inúteis Indispensáveis Aparência Que história é essa? O tempo passa E você não quer passar por ele? É uma foto que envelhece só por fora Na contagem dos absurdos do cotidiano Este Aparece em alto relevo Na estrada Meus contemporâneos Não querem envelhecer A velhice É quase uma doença A ser evitada E como se já não bastasse O absurdo De suas querências O paradoxo Do discurso E dos atos É notória As pessoas não querem Que o tempo passe Mas adoram fazer coisas Para passar o tempo Ah Não sabem retirar do silêncio A espessa gota amarga Do ósseo A doce tarde Contemplativa Se perde nas telas Dos celulares E quando se dão conta Da beleza da tarde Aceleram-se Na rapidez da foto Para viver uma não vida Em lugar nenhum Talvez Para passar o tempo E não encarar a morte Que seja Que me perdoem Todos os defensores da aparência Todos os vendedores Inescrupulosos Todos os acionistas E negociantes da bolsa Todos os acadêmicos Pedantes Todos aqueles Que acreditam No espelho Me perdoem Eu não sei o que falo Mas quando Não se ama A realidade Não se vive De fato Carta aos portugueses Olha quem vem lá Na contramão Das utilidades Contemporâneas Desponta A saudade Nas pompas De um futuro prometido Que define O ego nacional Sonhar em demasia Viver para com o passado Não resolve nada É porque nos olhos Da memória Ressoam ecos Sons de um passado Triunfante Ecos conservadores Curtidos em sangue Colonial Olhos embaçados De uma saudade Torta Olhos Engolidos Pelo mar Da ganância O velho mar Não perdoa Seus filhos Habitam Terras alheias E vocês Andam a chorar Saudade Sem fim Acordem Ó Portugal Adormecido Acordem Meu irmão mais velho Minha mãe zangada Meu pai Bonachão E repleto De mansidão Para tudo Acordem E percebam A nova colonização Colonos Sem pátrias Colônias Sem fronteiras Ou como disse o poeta Moçambicano Recolonialismo Não nos falta Gente E palavras Falta-nos Entendimento E coragem Falta-nos União Deixemos A entonação Para os puristas As palavras Ainda são De nossa mãe Colhemos O ouvido No entendimento Se esta carta Chegar ao velho Continente O que duvido Perdoe-me O estilo Mas mande Um abraço Na tia E um beijo Na velha sombra Da saudade Carta política E agora Passamos pelas ruas E agora As mesmas caras Vencendo a disputa É meu amigo No país Do homem cordial Do malandro E coisa e tal Nada muda O que muda É que aumenta A desesperança Do pobre A cachaça No esquecimento Da vida Muda também A cara de alívio Do jornal Acorde Meu amigo Não acordamos Para a vida Talvez Suspiramos Para um sono Mais profundo Dizem por aí Que do pesadelo Só se acorda Com um susto E alguns outros Já ecoam A máxima Pós-marxista Guerra Civil Ou capital Ah Índia Ah Gandhi Ah Gentileza De minhas ruas Ensinai Ao meu povo Jovem Que o vizinho Come do mesmo Prato A cordialidade Com os estrangeiros Esconde Nossa vergonha Corrupta Fechemos As feridas Históricas Lambemos Então o sangue E sejamos Um Brasileiro Longe da bola Longe do circo Fervente Do bem virá Qual radical Há de ser O pivô Brasileiro O modelo Platônico De uma realidade Oca Ah Gentileza Tu fostes A rua E pregaste Um Cristo Que não sabemos Praticar A cara A face Qual Aforismo Louco Ainda não lemos Não sabemos Ser cordiais De fato Impressões A parte Sejamos gentis Com os vizinhos Afinal O prato É o mesmo 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 Ato Mesma Face Mesmo Tapa Que abram Todas as portas Do agora Numa fenda Alucinante Para este momento E que o sorriso Dessa criança Ao meu lado Não caia morto Em uma guerra Que não resolve Nada Correndo Para a vida Corre Corre que o ônibus Já vem Corre para sentar No lugar Que te serve Corre Os apressados Em vencer Na vida Corre Corre Dia a dia Na primazia Do um O dois É secundário Por natureza O três Coitado Nem se fala Se perdeu Nas quinas Da realidade E continuam Correndo Como se correr Endireitasse o tempo Ajuste De uma engrenagem Fina Eles Querem A sua vida Apenas em horário Comercial O resto Que sobra Que corram Pelas ruas E avenidas Se escondam Nos becos E nos subúrbios Mas segunda Feira Dia útil O relógio Não perdoa Então Corra Que o tempo É curto A vida É curta Ah Um dia Ainda há onde Acordar Desse pesadelo E quando Esse dia chegar E as pernas Pararem de correr Nas ruas E avenidas Irão perceber Que quem corre Não caminha Quem olha Não enxerga Quem ouve Não escuta Devaneios Poéticos O subjetivismo De minhas palavras Esbarra Entre a certeza De não se saber Nada E a ciência Que tenho eu Do mundo Assim Vou passando Por estes versos Versos sem fundo Tal como O saber de tudo Perdido no fundo Do armário No fundo Desta metáfora Ruim Talvez a vida Seja Uma metáfora Ruim E sem graça Este eu Que escreve Hoje não está bem Não pode estar Sigamos os olhos Então Eis que deixei O declive Do dente Da engrenagem Machucar Meus braços Olhamos ao sol Afinal Tudo não se reduz A palavra A consciência De se estar Consciente É o maior Engodo Dos iluminados Ratos Girando Na esteira Da perdida Ciência Uns gritam Bem alto Como se gritar Aliviasse a verdade Do peito Somos nós Os novos Deuses Deuses E quem discordar Será taxado De retrógrado Eu que não sei Falar Senão de mim Eu que jamais Pulei o muro De fronte Minha realidade Não posso lutar Com estes versos Deslealdades Realísticas Eu não sei gritar Pensando bem Não sei lutar Senão para mim Um egoísmo De saber Só para si O louco Eu perdido Cá dentro Sonhando Sozinho Tal como Uma criança Olhando o muro De fronte Não vai pulá-lo Mas já pulou E não gostou Do que estava além Por isso Voltou Choramingando Ilusões Contemplou O muro Sonhando E sonhou Demais Meu menino E voltou A dormir O sono Perpétuo Da ignorância E da inocência Porque saber Que sabe É um estado De espírito Uma afirmação Metafísica Deixamos os profetas Cuidar disso Cuidemos de nossa vida Porque o caminho É curto E são muitas Pedras dessa vida Em alguma Universidade brasileira Jás A miserudita Sempre pronta Para repetir Genialidades Discurso Da miserudita Que o indizível Fique no silêncio E toda poesia Seja uma tradução Torta De uma realidade Que se faz necessária Que os gênios Fiquem sempre No passado E toda genialidade Presente Seja óbvia Uma necessidade Para o futuro Acontecer como deveria Que a humanidade Nunca perca o esperar Porque todos os sonhos Não podem Cair no limpo Da desesperança E as almas Na eterna agonia Que esta voz Seja para sempre Ouvida Não como matéria Que se faz presente Mas como coisa Que carrega sentidos E signos rítmicos Perfeitos Da poesia Que minha mãe Seja sempre Louvada E meu pai Sempre tenha Um beijo E um carinho Que meu professor Seja perfeito Na arte De me enganar E que ele faça Tão bem Que eu me sinta Importante Engrenagem fina De um mecanismo Rebuscado E preciso Que todos os humildes Caiam aos meus pés E se cale Diante da presença De meu diploma Que meu título Sobrepuje meu nome Em uma elevação máxima Necessária ao espelho Que todo pedantismo E arrogância Se torne parte profunda De meu poder E no fim Quero agradecer a história Por ter colocado Meu nome nela E do silêncio Fiz-se a fala Quando ouço Meu silêncio É sempre um espanto De se estar vivo O universo Tem silêncios Impenetráveis Que mal se pensa Que existe Mas ninguém Ouve o silêncio De fato Só a morte Talvez vinha dar forma A esse recurso Da linguagem Metafísica De se falar No silêncio Uma necessidade De não ser Para enfim Entender o contraste Da fala Dos sons Que permeiam tudo Sons que movem Este corpo cansado Escapar Não é possível Deixemos essa loucura Aos profetas Eles que sabem Exprimir do silêncio E se reinventar Dos que falam Fiquemos então Com nossos silêncios Tão nosso Que nenhum outro Poderia ser Tão óbvio Que nem observamos A fundo É sempre um momento Que passou E passou 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 Metafísico momento Este assombro De ter nascido Do nada Um eu Filho da entropia Fico A suspirar fundo Sentindo o presente Passar Alucinado Pelo momento Quero pegá-lo Para no fundo dizer Estou vivo Quero ser agora E para sempre hoje Ser nos silêncios Todos os sons possíveis Saudade Momento Do que há de vir Quero agora Porque amanhã Não existe Errante No exílio Todas as vezes Que achei a verdade A minha verdade Que seja Errei tão profundamente Que o constrangimento Me veio a face Todas as vezes Que fui confiante Que não pensava No próximo passo Errei não duvidar Do caminho E as pedras Ralaram Meu joelho cansado Todas as vezes Que pus palavras No meu pensamento Elas me ignoravam Me escapavam Pela porta Da frente de casa Velhas amigas Confidentes De minha solidão Velhas companheiras De minha ignorância Para com tudo E eu ainda Tento compreendê-las Ah Como são profundos Abismos Desta vida Como são Surpreendentemente Novas todas as palavras Mesmíssimas novidades Diárias É bom estar enganado De si mesmo Erro necessário Do porvir Amanhã Quando o sol Nascer no horizonte Estarei certo Que estou sempre A errar por aí Errante Solitário no exílio Meu casaco Um dia Quando era criança Minha avó me disse Vou lhe fazer um casaco Eu cresci E o casaco Crescia comigo Eu Que esperava ansioso Não podia entendê-lo de todo Passaram anos E ela veio me tirar as medidas Eu perguntei Vó Ainda não fez meu casaco Calma meu neto Vou fazer um casaco Que você não perca Quando crescer Passei alguns anos No frio Chegou o dia Tão esperado Ela segurando a peça E meus olhos Brilhando Sim Um casaco Simples Tinha tudo Que um casaco Deve ter Mas esse era diferente Loja alguma Venderia um casaco Igual Esse casaco é meu Minha avó é quem fez Tem amor Nos pontos do crochê Na fresta Da vida Sempre trago um pouco De casa Um livro na cabeceira Sapato na beira da porta Um pouco Da ordem cotidiana Este sempre pouco Que carrego comigo O silêncio Vira sombra A ordem Dissolve nos caos É um olhar angular Na sombra das palavras Sempre pouco Simplicidades Simplicidades De gestos Não pensados Decisões Involuntárias De um querer Muito além Das expectativas Conscientes Sei Sei Que em cada verso Fui um pouco Como os raios De sol Tem um pouco Do sol Sempre pouco Cada som Tem seus silêncios Cada instante Seu porvir Na sombra Na sombra das palavras Ao paradoxo Do representar O não representável No fundo Fui poeta Se não para mim Foto cedida Por Léo Girão Que com o seu olhar Angular Me fez ver Por olhos inquietos Esta realidade Terna E dura Que é a cidade No cais Do tempo No cais Percebe-se A gradação Do tempo Este ir e vir Das coisas Uma eterna Saudade Estática Do mundo A desorganizada Ordem Das coisas Impõe-se Como um monarca Eleito Uma força Necessária Que acontece Além de minhas Expectativas É sempre Um quando Agora Além Mar De meus horizontes É onde Pulsa Poesia E sua inutilidade Sua magnífica Força Cotidiana Estas cordas Inúteis Que seguram Minha vida Sou esse barco Velho De tudo Cotidianamente Escravo Do agora Dos sentidos Do corpo No fim Caminhar É preciso Viver Também era O enterro De pão Está morto A linguagem Do silêncio Foi imposta Como as árvores Balançam No fim Da tarde Acabou Tudo Por não ser Innecessário Para se manter A ordem Das coisas Desnecessárias E não percebemos Que não adianta Lutar A transitoriedade É a regra Geral O silêncio Profundo A de vencer Sempre Como as árvores Balançam Nesta tarde Está morto Mas ainda Não enterrado Ainda Cabe aos vivos Sentir Sua última Agonia Seu último silêncio Na beira Do esquecimento O último recado Dos mortos É este silêncio Impenetrável Este excesso De lembranças Passageiras E a ignorância De não se ser Jamais esquecido Mentira Socialmente Aceita Verdade Refutada Na vida Na fonte De nossos Desejos De eternidade Pãe está morto Mas ainda Não foi enterrado Ainda não Sabemos Esquecê-lo Para enfim Vivermos O agora Como as árvores Balançam Neste fim De tarde O pássaro E o fotógrafo Foto cedida Por Léo Girão Que com seu olhar Angular Me fez ver Por olhos inquietos Esta realidade Terna E dura Que é a cidade Por entre as ruas Entre os carros Imundos Entre os pés Cansados Do dia Um olhar Um olhar Um inquisidor Olhar Angulado Buscando o justo Momento De voar De clicar O susto De sobreviver Na ordem Concreta Da vida Um olhar Um olhar Da imagem Fez-se poesia Na arte De se esconder Por trás Da máquina E olhá-la Do justo Ângulo Justa medida Do real Eis que o momento Ficou ali Olhando em meus olhos Fitando Um além Que não vejo Um além cinza Dos que sobrevivem O poeta perdido O poeta perdido Meus versos São domínio público Mas o público Não quer ouvir versos Que não representem o espelho narcísico Assim como fica o poema Não fica Passou Fui poeta Fui poeta Se não para mim Buscando os silêncios Entre os versos Tecendo metáforas perdidas Poeta No limite do poema Não devo falar em nome da poesia Não devo falar em nome da poesia Afinal Estou perdido nesse silêncio Buscando personas que não existem Para enfim Ser eu O verdadeiro leitor De meus versos Mas não desisto Abro todas as gavetas Espalho os papéis pela sala Publico em todos os sites Curto Compartilho Eis Que sou alguns microbits virtuais Números tops Reduzidos a cliques instantâneos De atenção mal concedida Porque não há tempo Curta Curto Mais um número na lista O silêncio na cidade Aquela parte do livro Aquele lado da rua Aquele canto do muro Aquele eu Solitário Imundo Silêncio imposto A duras marteladas Silêncios Ainda há verdade suficiente O real que se torna ordinário Mesma capa de desejo E linguagem Mesmo nó que segura tudo O menino caminha E a calçada Não termina Palavras são só palavras Palavras soltas No infinito da tarde Palavras surdas Não há ouvidos Que me escutem No ruído máximo Da cidade Perambulo entre o louco E o distinto Estou sozinho Rodeado de gente Ninguém me vê Duvido até que vejam algo Caminhos automáticos Máquinas movidas A som Pó E poeira Máquinas do melhor Virtualizam a praça Pública Apenas corpos passantes Nesta realidade cinza Ninguém para Só se ouve Silêncios Demasiados silêncios De uma solidão programada Eis que todos querem ir pra casa Pra amanhã Viver quem sabe O silêncio Que precede a fala De silêncio Fez-se o som Como que do nada Veio a ordem Na gênese Sem resposta Do que existe Não tem meios Nem fins Que caibam Cada pó Que cuide De sua poeira Cada vida Que viva Suas escolhas Equações gerais Sem respostas Matemáticas De tolos sociais Genialidades Próprias De um sujeito Em predicados Momentos existenciais Aquele dia Que não foi Mas devia ter sido São momentos Dessa massa carbônica Cheias de lembranças E expectativas Todos dormem Este sono necessário Servos de nossa liberdade Culpados De um juízo Subjetivo Na eterna busca Do objeto Liberdade Sigamos a trilha De nós mesmos Como pombos Ciscam na praça Passamos retos E livres Escravos De um agora Inevitável As musas Se calaram Bites Desalmados Policiam o perímetro Devo ser No limite Do possível Apertar botões A esmo Na espera Do nada O medo Ainda é A mais poderosa Arma Não superamos César Nem César Apenas Refinamos O veneno Doce Da palavra Na tela Desta realidade O pano De fundo Que tudo Cobre Fez-me Sozinho Diante Do nada Preso Por mim Mesmo O mais Assiro Dos carcereiros Eu Que não sou Senão Uma imagem Um fantoche Ditador Do que devo ser Sou Esta ignorância Bem vivida Neste mar De gente Bem armada Para a vida Eles Que sabem O que fazem Que são felizes Na medida Do possível Vivem Este nó Cego Sem muito Embaraço Programados Num projeto Dos que sobrevivem Engenharias Psicossociais Da ética Modelam O modelo Que deveria ser Escapam Felizes Deste fardo De se escolher Sempre O fardo De não se saber De fato A sina Da vida Sem escolha É uma foto Que nunca foi real Apenas Ficou O amarelo Sorriso Maldado Que suspendam O tapete Do agora Porque a faxina Já vai começar O silêncio Que precede O caos No fim Do jogo O rei E o peão Voltam Para a mesma Caixa Provérbio italiano Abram-se As janelas Deixemos A realidade Entrar em nossas Retinas Imagem Desbotada De uma janela Voltada Para a outra Uma não vista Para lugar Algum Uma caixa Que se chama Apartamento Fresta De nome Janela Carros Que parecem Não haver Pessoas Portas Que se Trancam Como grades Eis Que o servo Moderno É o seu Melhor Carcereiro Trancam-se Na instituição Do medo Sentem Eternas Melancolias De uma Realidade Perdida Uma Saudade Que nunca Se esgota Que escorre Pelos Azulejos Da cozinha Ah Servos Modernos Livrai-vos Deste Acordo Invisível Que vos Cega Do mais Ordinário Dos Acontecimentos Olhem Ali Bem Adiante Uma Flor Amarela Nasce Na Quina Do Muro Recolhe O pouco De sol Nas Sombras De uma Cidade Suja Quanta Beleza Filtrada Nos olhos Do cotidiano Obediências Camufladas Nos costumes Artificialidades Naturais Do dia A dia Olhem Ali Servos Modernos O silêncio Denuncia Sua mais Profunda Solidão O teu Silêncio O teu silêncio Mostrou-me o limite Medo De ser Mais um Humano Nas genialidades Rotas Do cotidiano Críticas Derradeiras De uma Poesia Sem fim Temperadas Em palavras Desmedidas Em um mundo Que não sabe Ser gentil Que olha para um espelho Torto E não sabe Ser pérola Ou porco Humildades Necessárias Neste mundo Da desconstrução Generalizada Proteções Para o meu lírico Sensível Sobreviver Este vazio Que reveste Tudo E o nó frágil Que segura Meus braços Me faz escrever Cada verso Na tentativa De exprimir O inexprimível É esperar Demais Da poesia E desta Inutilidade De fazer Versos Se não Para aquele Que escreve E o leitor É mero acaso Às vezes De uma inconveniência Desmedida Na busca Profunda Das palavras O poeta Está perdido Entre metáforas E figuras De linguagem Jogos perigosos Para quem Tem corações Diversos Jogos Com palavras Que não saciam A realidade É sempre O lado outro Que não disse Mas teimou Em bater Cá dentro No desencontro Dos desencontrados Sintonizam-se No entendimento Do silêncio Nesta lógica Do não Enquadramento No medo Do povir Escrevo A ti E a toda A humanidade Porque no Frim Escrevo-se Não para mim Uma crueldade Analítica De meu Eu lírico Desmedido No eco De nunca Encontrar O narciso Nas repetições Da vida É sempre Este querer Já sendo Nos tempos Imperfeitos Em versos Verbais Do não dizer Por isso Peço licença Me perdoe A intromissão Esperarei Calado Neste eterno Silêncio Esperarei O momento Da fala Para enfim Talvez Compreender O teu silêncio Dois O teu silêncio Foi como Navalha Suspendeu no ar Toda esperança Quem dará O primeiro passo Passo Sem jeito De uma relação Frágil O que fazer Com esse silêncio Se não Devolvê-lo Ninguém se arrisca Em perguntas Desnecessárias Nem Nem em obviedades Discursivas É só silêncios Profundos Silêncios De um embaraço Torto Não há nada Não há nada Para se dizer Mas todas as coisas Deveriam ser ditas Um respeito Necessário A convivência O perdão Diluiu-se No tempo Polindo Os silêncios Entre meu peito E o teu Fazendo o possível Para o rancor Sumir Teu silêncio Foi como Uma navalha Cortou Meus braços No intuito De te abraçar Cortou Minha garganta Na hora De falar Teu silêncio Foi como Uma navalha Cortou Tudo Cortou Nada Poema Estudo Sobre o silêncio Existe o silêncio Que inicia A fala Silêncio Princípio Justa pedida Para dar espaço Para abrir a porta Na sucessão Dos sons Às vezes O silêncio Traz um retorno Necessário Um eco Substância Estilos E tempos Internos Daquele Que vos fala O silêncio Fica curto Quando queremos Aproximar As ideias Chamar a atenção Para uma quebra Ou um desenrolar Dos versos E das metáforas No fundo O silêncio Controla a vida Nos sucessivos Respirar Dos que falam Alinham As inspirações Harmonizam Harmonizam A ventilação Dos que comungam Do mesmo silêncio O silêncio pode ser desconfortável E constrangedor Sugerir finais Intermináveis Suspender os ares E toda expectativa De serem boas As palavras Ou demasiadamente pesadas Ou demasiadamente pesadas Entre os sons A incompreensão A incompreensão necessária Dos que falam Oído Eterno Da vida O silêncio O silêncio Sustentação Dos que vivem Simbolismo Absoluto Dos que morrem Substância Primeira Da saudade Objetivo Último Da linguagem Política Do martelo E na TV te pergunto Por que não dorme? Durmo Por que não bebe? Bebo Por que não cantas? Canto Eis que tudo Se resume A variações Dos mesmos verbos Que na sugestão Sutil do martelo Vão pregando-me Cada dia a mais Longe E alienado Prego bom Prego calado E diante De todo o sofrimento No mundo A mesma resposta Torta Durma Beba Cante Afinal Na política Do martelo Prego bom É prego pregado Referência poética Com os olhos De poeta Varria a modesta Sala da memória Eis que percebo Sentado num canto Um velho cego De amor E sua flor Murcha No centro Da sala Um poeta Que revira As novidades Como um folhear De revistas Desinteressado Desinteressado Vai Despetalando Os versos Com uma soberba Indiferença Mas ao canto À esquerda Vejo um poeta Que se engasgou No mais sublime Ódio De mulher E fez Do seu silêncio A espera De acontecer Além Mas ao fundo Um poeta Arrecatado Que fez do cotidiano A superação De uma poesia Fracassada Sentado Ao meu lado Preso Num espectro Solar Uma figura Emblemática Intransponível Ele sorri Num misto De prazer E desdém Na sala Vizinha Ouço Os gritos Abafados De desconhecidos Ignorância Necessária Para viver A vida Como se Tira o viço Das pedras Alpolilas Nessa Costura Íntima Vou Cravando Meu destino Nóduas Irremediáveis Do porvir Frases Curtidas No sol De minha Ciência Todos Eles São Outros Mesmíssimos Outros Neste Eu Perturbado Mas Não os trago No bolso Da persona Nem os sinto Na fonte De minha Humanidade Eu os sinto Nos olhos Como velhos Amigos De uma Amizade Só Minha Como São Solitários Os poetas Como São Delicados Os silêncios Por entre os Versos Como São Inúteis E Necessários Todos Os Versos Tempos Estranhos Os sons Corroem O silêncio Retiram do nada Sua existência Perene existência Sonora Vibrações De minhas Cordas Internas Se Se harmonizam Com o que Devo Desejar Ou Devo Ser No fundo O que Devo É Prosseguir Vibrando Vivendo Mas Gerundiar Os verbos Não Resolve Nada Os sons Continuam Latejando Cá Dentro Ecos Muito Além De Minha Querência Ecos De uma Realidade Que Não Concordo Não Controlo E Se esfarelam No vento De minhas Retinas Se Escondem No fundo De minhas Palavras Não Vou Lutar Esta Luta Vã Não Vou Me Embrenhar Nesse Radicalismo Torto Mas Os Ecos Teimam Em Ecoar Mantenha-me Ereto E Alerta Me Reserva Ao Espaço Do Silêncio Agarro-me A História E Me Convenço Isso Vai Passar Tua Indiferença Até Quando Há De Manter O Silêncio Essa Tensão Que Me Cega O Ser Educado Para Não Constranger Se Quem Enxerga Nas Veredas Dos Versos A Mensagem Escalonada No Silêncio Mas Que Subjetivismo Torto E Apenas Inferência Profunda De Tua Importância Uma Perifrase Deste Código Do Perdido Mas Para Que Essa Erudição Desmedida Ou Melhor Para Que Sua Indiferença É Simples É Como Perfume Que Não Quer Enjoar Se Mentira Mais Uma Vez A Inferência De Tua Importância Fez Presente Mais Uma Vez O Silêncio Martelou Teu Ouvido Não Me Importa Mentira Me Importo Mentira O Cotidiano Te Engole E Tua Indiferença Não Passa De Breves Segundos Homélicos Segundos Solitários Que Só Eu Posso Dar Cabo E Finalizo Na Dúvida Do Povir Deixando Ao Destino Essa Rima Atravessada Em Toda Sorte Que Há De Vir Um Murmúrio No Silêncio Que Sei Eu Das Coisas Escolhi O Silêncio Como Quem Troca De Roupa Eis Que Vejo Velhos Discursos Se Reinventando Velhos Ódios Corroendo Mentes Liberais E Me Escondo Nesse Silêncio Vou Consumindo Frases Clássicas Vivendo Minha Crise Para Contudo Sofrendo Das Desinformações Diárias Um Ceticismo Curtido Vai Invadindo As Cabeças Eruditas O Poder Pelo Poder Invade Todas As Castas Bem Informadas Até Onde Vão Com Estas Disputas As Vezes Julgo Até Não Haver Disputa Apenas Carniceiros Roendo As Costelas Desse Brasil Desinformados Ainda Não Sabemos O Que Somos O Brasil Além Do Futebol Estamos Carregando Esta Novidade Apurando Nossos Ouvidos Internos E Para Isso Devemos Ouvir Os Que Nunca Falaram Mesmo Que As Palavras Pareçam Truncadas Os Olhos Nunca Mentem Mesmo Diante Da Mais Profunda Dicotomia Os Olhos Nunca Mentem As Palavras Não Têm Donos Elas Têm Oportunidades Do Entendimento Me Perdoe Este Murmuro Silencioso É Apenas Agonia Dos Que Calam Reverberações De Uma Solidão Programada Sou Servo E Senhor De Minhas Palavras Um Poema Perdido Às Vezes Querer Escrever Tudo E Brincar Com As Palavras Como O Menino Brinca Com Pedrinhas Mas Querer Ter Inocências Não Resolve O Devir A Angústia Só Me Faz Flutuar Entre O Passado E O Por Vir Com Agora Suspenso Vou Rabiscando Versos Desenhando Sentidos Internos Sem Propósito Algum Assim Como Nexo Entre As Estrofes O Poema Fica Meio Perdido Meio Quebrando Rimas Solta As Palavras Sem Fim Solta A Ordem De Tudo Afinal Era Tarde Poesia Era Pra Ser Um Poema Era Deusa Da Terra Era Sonho Era Tarde E Eu Não Sabia Música